Oi meninos e meninas, hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como eu faço muda de IP amarelo tanto faz IP amarelo como rosa ou branco, é do mesmo jeito aí eu estou mostrando essa muda aqui para vocês, porque aqui é o terreno do meu vizinho eu estou bem aqui na divisa, do lado de cada cerca e aqui tinha um IP amarelo bem bonito só que todo ano eles passam a roçadeira e cortam o IP por cima para fazer a plantação do milho e esse ano a máquina veio e arrancou a planta mãe daquela mudinha ali vou mostrar para vocês aqui, deixa eu descer do barranco aqui olha aqui, esse aqui é o tronco do IP a máquina veio gradear e acabou arrancando aqui o pé de IP amarelo aí pesquisando sobre o IP eu descobri que a raiz dele fica bem longa anda uma boa distância na horizontal e aí eu resolvi cavar do meu lado lá para ver se eu achava algumas raízes alguma raiz desse IP e a raiz desse IP gente fez esse caminho aqui olha a distância que ele andou aí veio aqui e passou aqui para o meu quintal eu resolvi escavar aqui na beirada para ver se tinha algumas raízes e achei uma aqui, que a máquina cortou aqui só que ela estava já podre deixa eu ver, dá para ver aqui, já estava podre aí eu resolvi cavar mais para cá, onde a máquina não passou e eu achei aqui duas raízes bem grossas aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço muda de IP amarelo mas você pode fazer de IP amarelo e IP branco a cor que você tiver aí uma raiz você pode fazer gente, esse é o método mais fácil de fazer muda de IP eu já tentei por Alporquia, não enraizou já tentei fazer de galho até mostrei aqui no canal ela chegou a brotar, mas morreu então vamos lá como é que faz aqui e depois eu vou mostrar para vocês duas que eu tenho plantado ali na verdade eu plantei quatro mas a máquina veio gradear e eu esqueci de marcar para o rapaz onde estavam as mudas e acabou que ele arrancou o meu IP mas ficaram duas mudinhas olha só essa raiz aqui ela está indo aqui nesse sentido daqui para lá ela veio da árvore nesse sentido aqui então ela está indo daqui para lá aí eu interrompi ela bem aqui está vendo? eu interrompi ela aqui para lá não tem mais nada do que ela fazer então o que ela fez brotou aqui bem na ponta deixa eu focar aqui para vocês verem está vendo como essa raiz aqui é mais grossa? elas são uns brotos bem viçosos e aqui a raiz continua caminhando para lá eu descalcei aqui para vocês verem direitinho porque senão fica parecendo que já estava plantada aqui a muda já estava aqui então essa aqui é a raiz ela está indo para lá e aqui ela brotou esse broto aqui fazendo as duas mudas aqui num tronquinho só aí essa outra aqui vou mostrar para vocês aqui a raiz também está indo no sentido daqui para lá ela veio da árvore no sentido daqui para lá aí o que eu fiz eu interrompi ela bem aqui deixa eu mostrar para vocês aqui olha isso aqui eu interrompi ela aqui vou mostrar para vocês o corte aqui eu interrompi essa raiz bem aqui aí o que ela fez ela nasceu aqui na ponta na outra ponta e aí formou essa muda aqui aí com esse tamanho aqui a gente já pode tirar se você quiser tirar e passar para um lugar definitivo você já pode tirar se quiser deixar ficar maior também aí vai do gosto de cada um essa aqui eu não vou tirar vou deixar ela aqui mesmo a de lá eu vou tirar e vou passar lá para para a chegada aqui da chácara então esse aqui é o ip amarelo olha para vocês verem que eu vou mostrar aqui a raiz só para vocês verem de onde ela veio aqui ela está no sentido da árvore está vendo isso aqui está bem vindo se eu for escavando aqui eu vou até chegar lá no pé da árvore onde ela saiu está vendo aqui a raiz acho que está dando para ver direitinho se eu for continuar escavando para trás aqui eu vou até chegar no pé da árvore mas no caso eu interrompi ela aqui ela brotou aqui aí o que a gente faz quando chega nesse ponto digamos que eu fosse tirar essa planta hoje aí eu vou pegar a partir da mudinha para lá eu vou contar 40, 50 centímetros que é para garantir que a nossa mudinha vai pegar aí é só cortar aqui na frente tirar a muda aqui e plantar a raiz do mesmo jeito que está aqui tombadinha assim está vendo? esse é o jeito que eu faço muda de pé é o melhor jeito de fazer você pode fazer para o semente também mas é um processo um pouco mais demorado eu vou lhe mostrar duas mudinhas que eu tenho que eu fiz a interrupção de de duas raízes bem fininhas aliás, a raiz que eu fiz a interrupção estava mais ou menos da grossura desses brotinhos aqui aí o broto sai menorzinho demora mais para se desenvolver se você conseguir uma raiz mais grossa igual essa aqui aí você vai ter uma muda mais rápido e mais forte igual essa aqui deixa eu mostrar lá o que eu plantei está vendo essa mudinha aqui essa muda aqui foi feita daquele mesmo jeito só que nem foi ali foi em outro lugar porque eu não sabia ainda que tinha aquela raiz ali eu fiz no terreno do vizinho ali interrompi a raizinha aí saiu o broto eu trouxe para cá aí estava muito sol ela chegou a murchar aqui está o tronquinho dela vou mostrar aqui para vocês aqui ele murchou aí secou essa pontinha aqui e saiu esse outro brotinho aqui ele saiu mais fininho assim gente mais miudinha porque a raiz era menos mais fina do que um lápis se eu tivesse feito com a raiz mais grossa com certeza teria um broto maior aqui vou mostrar outra ali que é uma raizinha fininha também essa outra mudinha aqui eu fiz interrupção numa raiz bem fininha igual a última que eu mostrei ali a raiz era mais ou menos da grossurinha de um lápis aí eu peguei a mudinha plantei aqui o broto que ela estava acabou murchando secando e depois a raiz brotou olha só ela tem um brotinho dois três e quatro quatro brotos por que ela deu quatro brotos porque eu plantei a raiz deixa eu pegar um pedacinho de pó aqui eu plantei a raizinha nesse sentido tombadinha tombadinha assim plantei a raizinha assim ela tinha um brotinho o brotinho morreu eu pensei que tivesse acabado só que aí brotou quatro brotinhos aqui tá vendo aqui se eu quiser depois eu posso quando ela crescer mais eu posso dividir aqui ao meio tirar uma muda dessa e plantar em outro lugar voltei para cá só para finalizar o vídeo aqui e para mostrar para vocês vocês viram aquela mudinha ela é bem fraquinha no caso dessa aqui já é uma muda bem mais forte e eu acredito que ela não vai sentir tanto igual a outra é porque a raiz ela é bem grossona bem saudável então a muda aqui saiu rapidinho assim que eu fiz a interrupção na outra semana já estava brotando e os brotos saem bem mais fortes as mudas bem mais fortes outra aqui também são vários brotinhos bem mais fortes essa eu vou passar lá para frente da minha casa o lugar definitivo para ela e essa aqui eu acho que eu vou deixar aqui mesmo porque aqui já está próximo da minha casa bem próximo mesmo da minha casa tá bom então isso que eu queria mostrar para vocês gente como fazer muda de IP IP amarelo IP rosa IP branco do jeito que você quiser é só cortar 40, 50 centímetros para lá da planta para lá do lugar que você fez interrupção e plantar raiz tombadinha igual está aqui ó tá bom então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho tchau